Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É isso mesmo gente, então nós vamos adicionar o mapa aos nossos mods ai, tranquilo, tem o fix aqui também dele ta vendo ó, vamos adicionar também, beleza, gente eu to usando o tráfico aqui, o mesmo que eu usava lá no viva, o mesmo que eu uso no viva México tá, o Backstrap desse cat ai, beleza, gente por enquanto eu vou usar só esses itens, só pra gente conhecer o mapa mesmo, tá, se virou para America Truck Simulator, gente configurações continua mesmo, tranquilo ó, escolhe o carro, não tem mais alterações, sempre o nome da empresa, gente eu não vou criar por uma questão, que eu já tenho aqui criado, então eu vou carregar aqui, Simulator, né, se inscrever no nosso canal ai, né gente, deixa aquele like nos nossos vídeos, quem puder, tá, gente vamos lá, o mapa, vamos lá no mapa do mundo pra gente conhecer o mapa, que a ideia central hoje é trazer o mapa, vamos lá, aqui é o mapa original, já com a DLC Novo México, tá gente, no mapa original, e arrastando aqui ó, nós temos aqui, já, o é o mapa peru, tá, DLC Peru, tá, DLC Peru, então gente, o mapa DLC Peru, ok, tranquilo, então quem quiser tá baixando aí, vamos tá entrando aqui, no mapa, deixa eu ver, tô até com a viagem parada aqui, mas eu vou pegar uma viagem rápida, pra não ter que interferir aquela viagem ali, ah tá, tá aqui na tarefa anterior, deixa eu terminar ela então, vamos lá, vamos terminar essa tarefa aqui, entendo gente, né, convido pra vocês também assistir aí, os novos, os vídeos do canal, os outros vídeos, né, os demais vídeos, tá achando essa câmera rosada hoje, então vamos lá, tô com essa mitrem parada aqui, mas vamos conhecer o mapa, vou pegar a câmera zero, só pra gente navegar, mesmo aqui, no mapa, peguei uma viagem de 17 horas, vai cortar o mapa fora fora, né, gente, tem um, uma carga minha bugada aqui, olha que doido, uma das minhas cargas bugou aqui em cima, olha que legal, é o bugada no mapa legal aqui, depois eu tinha conserto isso aí, vambora, vamos conhecer o mapa, a ideia é conhecer aí, o mapa do Peru, olha que linda a paisagem, gente, muito bacana, bacana demais, olha que é a serra, gente, igualzinho a serra do Pundo Peru, lá no Aerotruck, simulator, né, bem parecida, você vê, se não for a mesma serra, né, olha só que legal, bom, é o mapa de estradas complicadas, olha aqui, olha só que é o mapa de estradas complicadas, olha aqui, tanto de curva, deixa eu ver se eu consigo fazer até uma selfie aqui pra fazer esse banner no canal por aqui, né, vamos lá, olha que linda, gente, deixa eu subir mais um pouco, a gente pegar ela toda, olha que legal, a serra, é ou não é bacana, gente? muito bacana, opa, eu dei a tecla errada, então vamos continuar navegando aí, gente, é um mapa leve, pelo menos eu não senti peso nele, né, nesses jogos que eu tô tendo aqui, é um mapa muito bacana, muito leve, espero que vocês gostem, gente, vou tá deixando o link na descrição do vídeo, olha já, olha se você vê essas estradas, gente, são realmente estradas perigosas, deixei de curvas, alguns trechos aí complicados, então pra quem procura aí uma aventura, esse mapa que é ideal pra isso, ó, deixa eu pôr lá, aqui já tá abrindo um pouco mais, acelerar aqui, como não tem muita prefab, mas paisagem, ele é um mapa muito leve, aí aqui é outra cidadezinha, que é o museu destino que eu vou chegar com o caminhão, olha que bacana, aqui termina o mapa, deixa eu pegar aqui pra direita pra ver aqui também, aqui também termina o mapa, é um mapa pequeno, entre aspas, né, mas dá pra brincar muito, muito, muito nisso, então deixa eu acelerar um pouquinho, que eu vou ir lá do outro lado do mapa, aliás, eu vou descer a serra, não tá, opa, adiantei demais, ali é a serra, que é a cidadezinha, então tá aí, ah, porque tava bugado, já voltou pro lugar lá, gente, que doido, mesmo assim, ainda tá meio bugado, mas eu vou tá olhando isso aí, a pack de cargas também criada aí, pro america truck simulator, tá, gente, eu queria um pack de cargas e pro america truck, beleza? tá, gente, como eu tava dizendo, pra quem quer uma certa aventura, é um mapa, pra se aventurar, deixa eu ver se eu já passei por aqui, acho que já vim por cá, né, fiquei por lá, não por cá, tá pra ficar perdido, tem hora aqui nesse mapa, não? vai pra cá mesmo, não, pra cá, não, aqui já fui, vou lá de cá, ao chão, aqui tem um porto, né, vai ter ligar aí, ao continente americano, mais uma cidade, cidade de Puerto, né, então, vamos acelerar mais um pouquinho, pra lá de cá, só seguir aqui, olha que legal, muito legal o mapa, então, espero que vocês estão curtindo aí, esse vídeo aí, deixa aquele like pra gente, ó, tem uma, como sair aqui do, é, parece que vai ter uma continuação depois, gente, pelo, tanto de estradas, assim, olha isso aqui, um lago no meio da estrada, deixa eu ver essa aqui, aqui tem mais curvas, mais serra, aí que legal, gente, olha, que bacana, inclusive, é um caminhão até rodando na estrada, olha, você vê que lindo, muito legal, gente, muito bonita a paisagem, olha a ponte, mais uma cidadezinha, dentro do mapa, opa, sai de novo, olha, esse aqui tem saída, também sem saída, sem saída, vamos voltar então, voltar aqui tudo, beleza, agora vamos seguir, platicar, gente, tentando, aderregar o máximo, se todo o mapa, para vocês conhecerem, tá, olha que lindo, isso aqui, gente, parece o mapa de interior, né, DLC Piru, ele está rodando na versão, 1.29, essa versão mais nova, aí do ATS, tá, gente, a DLC, mais nova que eu tenho, é, o Novo México, então, o Novo México, não é obrigatório, porque eu te comprei ela, há pouco tempo, então, não é obrigatório, vê aqui, que pista legal, essa aqui não tem saída, né, eu tenho, ah, tem um túnel aqui, olha, olha que legal, mais uma cidade, vamos ver se tem saída, para cá, não, fim do mapa, para cá também, é fim do mapa, está indireto, vamos ver se tem alguma coisa, fim do mapa, então, está aí, gente, muito bacana o mapa, espero que vocês curtam, de montão, gostam, e curto mesmo, né, vamos seguir mais, olha gente, olha aqui, uma cidade mais perigosa, olha que legal, olha, que chique, isso aqui, rapaz, gostei, essa aqui, eu não tinha visto ainda não, viu gente, ainda não, descobri todo o mapa, ah, tem umas pistas, olha, um caminhão para trabalhar, e esse aqui, vai acabar na última cidade, se eu não me engano, essa aqui é a última cidade, esse mesmo, a última cidade, então, isso aí, mapa, DLC Peru, America Truck Simulator, link para baixar, para fazer download, na descrição do vídeo, beleza, vou ficando por aqui, agradeço aí, o carinho, a companhia, a audiência, mais uma vez, eu convido a você, que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no nosso canal, e assistir os demais vídeos também, vocês todos aí, viu gente, muito obrigado, mesmo pelo carinho, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu fui, e...